Música Vamos lá, próximo exercício! Vamos lá? Vamos lá! Agora eu vou te mostrar um outro aparelho, a gente vai trabalhar um pouquinho de força e equilíbrio e coordenação também, certinho? Certinho, vamos lá! Força na perna da frente, você vai fazer 10 vezes pra mim! Música Eu vou te falar uma coisa, pega tudo, hein? Pega, esse pega bem também! Nossa! O Pilates, ele é um exercício global, ele acaba trabalhando o corpo inteiro e um exercício você trabalha o corpo inteiro, ele é diferente da musculação E quanto tempo, mais ou menos, dura uma sessão? Uma hora Uma hora? Uma hora E pode ser feito individual, tem grupos? No máximo 3 alunos por instrutor Agora a gente vai continuar nesse aparelho, só mais um nesse aparelho a gente vai trabalhar membros superiores Então vamos lá, então Então vamos lá, bora! Olha pra frente Força no braço Esse aqui foi pros braços Gente, olha lá Vamos botar a produção pra fazer também, né? Eu acho que tem que botar todo mundo pra fazer Eu também acho Com relação a gente falou já de idade A idade mínima A gente tem a parte Kids também aqui, né? O Pilates Kids De 8 a 9 anos Antigamente eles falavam 12 anos Mas hoje, como tem esses problemas posturais de criança Que eles estão escolar As mães estão colocando mais cedo Hoje a gente vê, por exemplo, as crianças com aquelas mochilas E carregam um monte de coisa Muito peso, né? E acabam ficando O Pilates também ajuda a ter uma Posicionar melhor, né? Melhorando a postura da criança E também é uma atividade física pra criança também, né? Que hoje as crianças estão ficando muito sedentárias Estão ficando muito em casa Então as mães estão procurando melhorar mais a saúde Das crianças também Muito legal Próximo agora? Agora a gente vai pro Cadillac Mantenha aqui Subiu E volta Movimento devagar Devagar pra ir Devagar pra voltar Trabalhar um pouco de abdômen Mantenha as pernas a 90 Sobe a barra Subindo cabeça e ombros Estica as duas pernas Isto E volta Devagar pra ir Devagar pra voltar Isto Sobe devagar Soltando o ar Volta puxando o ar Ótimo Muito bem Agora senta aqui comigo Senta aqui Vamos falar pro pessoal de casa Quem quiser vir conhecer a Fisoprame Instituto Tem como fazer uma aula experimental Tem sim Você vem e faz uma aula experimental Pra conhecer o nosso método Conhecer o nosso espaço E conhecer a gente também Gente, muito legal Vamos conhecer mais um pouquinho aqui do espaço E você fica ligadinho Fisoprame Instituto Aqui em Uberaba Aqui em Uberaba